Oi pessoal, boa tarde. A gente está aqui no perfil do Reconexão Periferias. Daqui a pouco o companheiro João Carlos Nogueira, sociólogo, vai entrar aqui para conversar com a gente sobre empreendedorismo e trabalho nas periferias do Brasil durante o período do coronavírus. Tá certo? Logo mais, a gente vai estar aqui com esse parceiro que é um grande pensador sobre a questão racial no Brasil. Salve, Otávio de Porto Alegre. Como é que está aí? Tudo certo? A Babi está aqui de novo com a gente. Maria Pereira também entrou. Estou vendo aqui. Grande Nogueira. Nogueira já está aí. Logo ele vai chegar. É só pedir para participar aí, Nogueira. Que aí eu já autorizo a sua transmissão. Nogueira, já pedi a sua participação aqui. É só você chegar. Tá. Grande Nogueira. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá conectando aqui. Tá chegando. Só a imagem, só o som. Tá bom. Você me ouve? Grande Cássio. Ok. Cássio do Pará também dando um salve para a gente aqui em Nogueira. Como é que você está? Eu estou, Paulo, cansado de ficar em casa. Cansado de ficar em casa. Mas eu vejo que você está em boa companhia com seus livros aqui. Estou em boa companhia com livros. Três filhos, a companheira. Não tenho mais cachorro e gato. Bastante árvores e passarinhos. Mas trabalhando demais. Eu descobri que o isolamento me sobrepôs uma carga de trabalho intensa. Estou trabalhando muito. Antes eu conseguia a dinâmica do trabalho de tirar a gente de casa para ir a algum lugar para trabalhar. Acaba disciplinando e regulando o nosso tempo. Perfeito, perfeito. Eu estou meio que desregulado. Eu trabalho muito nas madrugadas e nós estamos com funcionamento virtual, por exemplo, lá da Câmara Municipal. E aí o Jax é pegado nas pesquisas. Mas tá bom. O problema é que o resto está muito ruim. É, com certeza. Tem uma sobrecarga de trabalho e uma sobrecarga de preocupação também, não é? Perfeito. Isso tudo vai impactando de forma muito negativa. Mas estamos conseguindo, eu diria, grandes feitos nessa reorganização das atividades nossas. Porque eu tenho conseguido fazer conversas que talvez fossem quase que impossíveis em tempos normais, né? Ah, é verdade. Isso é verdade. Uns vários grupos aí mandando brasa. Mas que bom. É um prazer poder te encontrar. Ver que você está com um cafã um pouquinho mais avançado, a barba um pouco mais... Já esteve, já esteve pior. Já esteve pior, né? Já esteve pior. Mas espero que esteja tudo bem por aí também, viu, Paulo? Tá, todo mundo aqui... Eu estou no interior, né? Em Indaiatuba. Em Indaiatuba é uma cidade de interior. As pessoas não aderiram tanto à quarentena. Mas... E tem casos, né? E tem bastante casos. Isso é um pouco preocupante. Você está em Florianópolis, né? É, eu estou em Florianópolis. Como é que está aí? Olha, Florianópolis começou bem com a propaganda bastante intensa do prefeito à cidade, mobilizado, virou uma referência nacional e tal. Mas, talvez, uma das coisas que vale a pena a gente pensar é que ninguém tinha muita dimensão do tempo, da curva, né? A gente dominava o conceito da curva crescendo e tentando fazer com que ela achatasse o mais rápido possível, mas o coronavírus tem o seu próprio tempo, né? E quando ele pega um ambiente estruturado, como o nosso no Brasil e particularmente nas cidades, isso vai se prolongando. Então, uma grande propaganda, mas nós não tínhamos equipamentos. Então, a subnotificação... É, ninguém entendeu muito bem, né? É, é. E hoje nós estamos numa situação, Santa Catarina, que estava numa situação relativamente equilibrada diante da tragédia. E hoje é uma preocupação extrema já, né? Extrema. Nós estamos numa preocupação extrema. E vai ficar pior. As pessoas vão se preocupar sempre com um certo retardo, eu acredito. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas nós, e assim, no circuito mais próximo ainda, felizmente, nenhuma tragédia, a não ser algumas pessoas hospitalizadas, mas se recuperaram. Mas Florianópolis está no foco aí das cidades problemáticas, viu? Certo. É, o capital em geral está nessa situação. Só para situar, Brugueira, essas lives que a gente está fazendo estão acontecendo toda semana. A gente está procurando falar com gente de todo o Brasil, você sabe, porque você, enfim, é um parceiro do projeto, um aliado do projeto da Fundação Pessoal Abramo e também é um consultor, né? Em breve você vai trazer muitas novidades sobre pesquisa, uma pesquisa inédita sobre dados da PNAD no Brasil. Você, o seu companheiro Jacques, com a parceria entre a Rede Afro e a Universidade de Santa Catarina. Mas só para situar quem está aqui, a gente está fazendo isso toda semana. E semana passada nós falamos com uma médica do Peru, a doutora Gabriela Noulis. E ela é, foi muito interessante o debate com ela e sempre a nossa audiência, Nogueira, tem gente do Brasil todo. Então, tem gente do Pará, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio de Janeiro. Todo mundo está dando um salve aí. A Babi deu um salve. A Tamires Gomes, que você bem conhece aqui de São Paulo, também está acompanhando a gente. Malu, que nossa, não poderia deixar... A nossa candidata, a vereadora, né? Exato. O Xalat, que veio lá, viu, Tamires? Parabéns. É, isso aí. O Eris, também de Brasília, está acompanhando. E as lives todas, elas estão disponíveis no YouTube. As outras três que nós fizemos, estão disponíveis no YouTube. Então, quatro, na verdade. As outras quatro que nós fizemos, estão disponíveis no YouTube. Quem me avisou isso foi a Vitória, que é da nossa equipe. A Vitória Braga. Então, meu querido, antes da gente entrar no assunto de Virar Direto, gostaria que você se apresentasse um pouco, para quem não te conhece. Sabendo, eu posso adiantar que você é um pesquisador importante da área do trabalho, sociólogo, tem uma atuação na área de... Salve, Márcia! Na área das relações do trabalho, das relações raciais, na questão quilombola. Mas fala um pouquinho de ti. Certo. Então, eu tenho formação nas ciências sociais, já desde o final dos anos 80. E iniciei meu mestrado também na área de ciências sociais, particularmente discutindo educação e trabalho. Mas, em seguida, fui tomando outros caminhos, ainda no campo da sociologia. E fiz doutoramento também na área de patrimônio, cultura, mais no campo da arqueologia. Mas, as pesquisas sempre voltadas para as relações raciais. E, nessa questão do trabalho, mais propriamente, nós já estamos há muito tempo na Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a pós-graduação de sociologia. e o professor, meu amigo já de muitos anos, o professor Jacques Mique, no Laboratório de Relações de Trabalho e Transformações do Mundo do Trabalho. Então, é isso. Mas, tem aí uma militância que sempre junta e paralela a tudo que faço na academia. Milito no Núcleo de Estudos Negros. Milito na Coordenação Nacional de Entidades Negras, na CONEM. Sou do Partido dos Trabalhadores, desde muitos anos. Já fui presidente desse partido aqui na minha cidade. Candidato a deputado federal. E fui secretário executivo no período do governo Lula e Dilma, racial, com a Matilde. Tanto com o Edson, depois com a Elisa Bairros, no início. E, em seguida, fui para o SEBRAE. Então, essa foi a minha trajetória no governo federal. E hoje estou aqui na Universidade Federal também e na Câmara Municipal, fazendo uma consultoria, assessoria política ao vereador Lino Pérez, nosso candidato a prefeito na cidade. E continuo com as minhas pesquisas aqui em Portugal. Estou fazendo muita coisa. Sempre muita coisa. Só para vocês saberem, uma vez eu perguntei para o Nogueira, quem está acompanhando. Falei, Nogueira, como é que você está de tempo atualmente para fazer uma parceria com a gente? Ele falou assim, Paulo, o tempo que eu tenho é o tempo que eu preciso ter. É isso. É o tempo das coisas que eu faço. Essa é a teoria. Então, é um cara mágico. Mas, enfim, eu queria que você, você é um especialista no tema do trabalho, e eu queria que você me falasse um pouco de como que você vê o tema do empreendedorismo, sobretudo o tema do empreendedorismo nas periferias e nas classes mais baixas. Quais são as contradições que envolvem esse debate sobre empreendedorismo? Então, Paulo, primeira coisa, e é bom que você comece com essa pergunta, a gente não pode ter uma ideia muito romantizada com relação ao empreendedorismo. E essa ideia romantizada, ela permeia muito, principalmente a classe média, as startups, elas romantizam muito o conceito do empreendedorismo, que ele está eivado de contradições dentro do sistema capitalista, e sabemos tudo isso, agravado, sobretudo, em situações de um Estado neoliberal, onde cada vez mais a precarização aumenta nas atividades produtivas. Agora, para nós é fundamental entender que a população negra e pobre, do século XVIII, XIX, ao longo do século XX e XXI, sempre esteve que se virar nos 30, como se diz no popular. Sempre teve que buscar alguma saída. Para a sua sobrevivência. E, portanto, por isso que ela não se compreende, não se enxerga, como nesse conceito de empreendedorismo clássico, onde o liberalismo alcunhou. Nós somos os famosos viradores, o povo da informalidade, esse conjunto de trabalhadores, que sobrevive ao longo desses anos. Só é possível compreender o empreendedorismo se a gente compreender a história da informalidade no Brasil. E a história da informalidade no Brasil, o trabalho informal, e todas as suas consequências, sempre estiveram matrizadas na população negra e pobre e nas mulheres. E aí é uma combinação histórica, sobretudo no final do século XIX, após a abolição da escravatura, onde os homens estavam destinados, pós-escravidão, aos trabalhos autônomos nas cidades, às mais diversas atividades nas cidades, que se urbanizavam, já no início do século XX, e as mulheres no trabalho doméstico. Então, nós chegamos nos finais do século XX, por exemplo, com mais de 7 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas, sem direitos, inclusive, que foram adquiridos no século XXI. E os trabalhadores negros, homens, também precarizados, poucos foram absorvidos pela nossa revolução industrial tardia, nosso capitalismo dependente. Então, essa é uma caracterização importante para a gente compreender o que é o empreendedorismo hoje, como ele é dito. Não são as startups, nem os pequenos empreendimentos que são incubados. É uma massa imensa de trabalhadores, na informalidade, e que estão buscando lugar ao sol, que, em geral, estão ali na fronteira de um a dois salários mínimos por mês. Então, é esse o contexto do empreendedorismo do qual a gente fala e pesquisa e cada vez quer saber mais. Interessante. Então, tem o lado do carisma e tem o lado do estigma. Tem os pontos positivos e negativos. Na medida que ele atualiza e chama... A ideia de empreendedorismo, né? Ele atualiza sobre um novo nome, uma realidade antiga, e nessa atualização ele chama atenção para si próprio, mas ele continua carregando problemas que são muito antigos, pelo que você está dizendo. Perfeitamente. 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 Só é possível a gente entendê-lo na dimensão daquilo que, para depois, mais à frente, a gente falar, qual é a possibilidade de transformação social a partir deste lugar, destes lugares. Porque nós estamos falando de 13, 14 milhões só de empreendedores afro-brasileiros reconhecidos. Homens e mulheres. Certo. É uma imensidão. Então, somado a isso, junto à precarização do trabalho e a pós-reforma trabalhista, então, a gente vai ter poucas saídas se não compreender bem esse universo. Nós vamos precisar compreender muito bem o que fazer num processo de transformação social e governos populares daqui para diante, enfim, enfrentando tudo que estamos enfrentando, se não nós vamos descartando, na verdade, a possibilidade que a gente tem de fazer com que estes sujeitos do trabalho, homens e mulheres, sejam ativos na nossa economia. Até porque, quando você olha o empreendedorismo do ponto de vista dos números dentro da economia brasileira, pegando, assim, os MEIs e os micro e pequenos empreendedores, os trabalhadores por conta própria, você tem uma representação no produto interno bruto de 24% a 25% da economia do PIB brasileiro. É bastante coisa. É bastante representativo. Altamente representativo. Agora, e efetivamente, o setor mais dinâmico emprega muito, quer dizer, é responsável considerável dos empregos no país, mas vive numa situação muito dramática. E, sobretudo, a tua pergunta, nas periferias, aí nós estamos agora, está sendo colocado a nu essa realidade. A Gabriela falava na live do ano passado, ela falava que o que a gente está vivendo agora, na verdade, é só a exposição de problemas que já estão colocados há mais tempo na sociedade, desde o sistema de saúde até o sistema de segurança social, trabalho. Perfeito. Aí tem três, tem um tripé que eu acho que é importante a gente perceber é o seguinte, na Constituição a partir de 1988, nós conseguimos estabelecer alguns sistemas de proteção social. O sistema de proteção social que vai dando conta, buscando as dimensões da possibilidade de um estado de bem-estar social, de um estado de bem-estar social, onde você tem a proteção social como um todo, você tem a possibilidade de garantias do trabalho, a proteção do trabalho e você tem um sistema único de saúde. Então, é um tripé fundamental para aquilo que é a dívida histórica do século XIX. Nós vamos buscá-la no final do século XX. E isso permitiria que a gente chegasse com políticas públicas consequentes nesse tempo com esses três sistemas estruturados, organizados, minimamente. Mas nós chegamos com eles completamente desestruturados. Precarização do trabalho, reforma trabalhista que desestrutura, desorganiza, reforma o teto dos gastos que desorganiza a saúde e uma precarização imensa na saúde também. Então, nós estamos expostos. Talvez a gente esteja saindo bem até agora porque seria quase uma tragédia se a gente fosse olhar o que a gente a desestruturação desse tripé que sustenta, digamos assim, os que vivem do trabalho que é a absoluta maioria da população brasileira. Bom, como é que você vê? Tem mudança, claro que tem mudança. Você começou falando no começo do século, no pós-abolição, no começo do século XX, em que homens existiam alguns tipos de atividades, as mulheres outras. com certeza isso se embaralhou no começo desse século, mas também existe um outro elemento que eu queria saber é o seguinte, como que a pandemia, a quarentena, ela vai impactar na dinâmica desses trabalhadores, na vida desses trabalhadores que são chamados de empreendedores, mas na verdade a gente sabe que esse empreendedorismo ele está recheado de inseguranças, instabilidades? Então, a pandemia ela é o fator agravante. Aquilo que a gente falava antes, nós temos uma crise sistêmica no trabalho, uma crise estrutural no trabalho. Nós temos uma outra crise combinada, embora se aponte com algumas saídas, que é a própria compreensão do que seja o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo onde tem investimento é um investimento para o empreendedorismo típico da classe média. É onde ele atende uma parte desse empreendedorismo. Ele não atende a essa totalidade. Por isso mesmo que nas nossas pesquisas, eu estou há 10 anos trabalhando com isso, nós quando desagregamos os dados da PNAD lá em 2010 junto com o SEBRAE era exatamente para que ficasse visível quem são esses trabalhadores e trabalhadoras que passariam a ser chamados de MEIs e de pequenos empreendedores. Foi onde nós identificamos a absoluta maioria de trabalhadores negros e negras. Meio e pequeno empreendedores. Então, lá nós encontramos os 12, quase 13 milhões de SMJs de micro e pequenos empreendedores. Então, quer dizer, você com a crise do trabalho, a precarização do trabalho, o empreendedorismo compreendido de forma fragmentada e a crise da pandemia uma crise profunda que pega a saúde que é a base da estruturação que a gente tem, nós não podemos, não tem como ser otimista no pós-coronavírus. Não há como ser otimista. Porque a gente já está mergulhado em duas profundas crises, a do trabalho e um olhar enviesado neoliberal para aquilo que se chama de empreendedorismo e temos agora a estira de uma crise sanitária profunda que é o coronavírus que não sairemos dela em absoluto como entramos do ponto de vista social. Então, não há como ser otimista. No entanto, nós mexemos com algumas tampas, eu diria, as tampas do orçamento, os bloqueios dos orçamentos. Então, a gente está mexendo com isso. Nos municípios, a gente vem tendo boas experiências de como desregular e regulamentar novas políticas públicas. O governo federal sinaliza para os empreendedores, os micro e pequenos empreendedores, ajuda, mas veja que quando você começa a bancarizar e não buscar a política de sustentação e proteção social, ao invés de você ter uma política como se iniciou com Bolsa Família e outras políticas que uma porta de saída, você oferece 600 reais por três meses e talvez se estenda por seis. Então, isso não é política. Isso é o imediatismo. Isso não permite uma saída de política pública no médio prazo, por exemplo, que estruture essas cadeias produtivas que estão no ecossistema do empreendedorismo. Certo. Certo. Então, não tem... Então, de que maneira? Você acha que vai ser necessária uma regulação maior dessa... o que você chamou de ecossistema do empreendedorismo? Por favor, repete, ficou... picotou um pouquinho, Paulo. Você acha que vai ser necessário que haja uma... uma incorporação pelo Estado, pelo sistema público, de alguma maneira, do empreendedorismo, desse ecossistema que você chama de empreendedorismo, algum tipo de regulação? Perfeito. Eu acho... Vamos olhar, né? A história das microempresas no Brasil tem um roteiro, né? Que é bom a gente observar, né? O próprio Sebrae, ele busca, né? De um certo modo, alcançar essa fronteira aí de regulamentar, de constituir marcos regulatórios para que, cada vez mais, esses setores, das micro e pequenas empresas, do empreendedorismo geral, ele passe a ter uma posição mais ativa e altiva na economia brasileira. Então, em regulamentações, quando a gente pensa às pequenas e microempresas, já há um sistema que tem permitido isso. O nó, Paulo, a ser desatado é quando nós, aí é o nosso tema, nós puxamos para o periferia, né? Que é o alcance, a barreira das políticas públicas. São as barreiras das políticas públicas. Quer dizer, como é que você, que nós vamos, e nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso, por exemplo, nós temos um projeto de lei, isso a Rede, a Rede Brasil Acho Um Treendedor, um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado federal Vicente Cândido, aí de São Paulo, que é justamente para o fortalecimento dos micro e pequenos empreendedores afro-brasileiros. Por quê? Porque ali você abre um debate do significado da representação que tem esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Que vai pensando sempre a economia informal, ela sendo traduzida na nação efetiva desses trabalhadores, né? Nós, então, nós precisamos olhar com lupa e com muita atenção e por isso a importância fundamental do debate que a Fundação Pericial Abram vem fazendo e as pesquisas nos últimos tempos, buscando identificar os porquês. Por exemplo, por que que mesmo com algum tipo de investimento, com políticas de transferência de renda, ainda assim nas comunidades você tem tantas dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento dessas microeconomias que nós chamamos das economias de periferias, das economias comunitárias, das economias que estão nessas fronteiras? Essas perguntas que a gente vai responder e compreendendo a dinâmica dessas, dos territórios, dos lugares, vai cada vez mais nos possibilitando aprimorar e regulamentar e fortalecer esse tipo de iniciativa. Acho que aqui está a grande saída e eu particularmente não vejo alternativas para a economia no século XXI sem que ela pense profundamente a economia comunitária, a economia produzida nesses lugares e levada para esses lugares também porque é uma espécie de troca de lugares. É o trabalhador que vem para o asfalto mas é o trabalhador que também volta para a sua periferia, volta para o seu lugar, volta para o seu território. Claro, entendi. Então, de alguma forma o que se propõe nesse projeto de lei que foi construída coletivamente pelo que eu entendi é que a economia informal esse conjunto de trabalhadores eles sejam incorporados de alguma forma de várias formas às cadeias produtivas formais. Acho que o Nogueira está com um probleminha de comunicação mas acho que o grosso da fala dele foi possível de ser captada. Agora, de alguma forma a gente está numa encalacada que é conjuntural, Nogueira. Queria dar um salve aqui para o companheiro Ademario do presidente do PT de Salvador que está acompanhando o nosso debate. Um abraço. Eu acho que nós estamos num momento em que a grande chave está do ponto de vista estrutural porque mesmo como você vem descrevendo o desmonte do sistema de seguridade social o esvaziamento do SUS reforma trabalhista isso de alguma forma não só desresponsabiliza o Estado para o cumprimento de diversos deveres mas também tira poder do Estado em botar a economia em movimento. Certo? O que eu teria a perguntar para você é mais para levantar uma bola aqui para você poder comentar é que é o seguinte nós temos um momento em que as únicas saídas possíveis elas estão dadas pelos caminhos que são mais estruturais uma vez que até mesmo o setor militar que apoia o Jair Bolsonaro está apoiando uma saída por meio de um um caminho do novo New Deal o novo ele chamou erroneamente de novo plano Marshall enfim não então estou te ouvindo estou te ouvindo embora às vezes deem uma picotada mas eu consegui a tua pergunta eu não sei se a conexão está ruim em geral eu aqui estou estou muito bem eu não sei se vocês estão me ouvindo bem mas a sua pergunta final ela picotou eu entendei New Deal plano Marshall para eu compreender você está perguntando se nessa conjuntura quais são a dificuldade que está aí isso exatamente certo primeiro eu acho fundamental que a gente tenha em mente estamos vivendo uma das conjunturas mais dramáticas do ponto de vista civilizatório é uma das mais dramáticas porque mesmo em tempos de guerra se a gente pensar a primeira e segunda guerra combinado neste meio tempo a crise econômica de 29 né era possível a gente olhar as estruturas né e as suas conexões no entanto agora nós temos um desafio maior que ela ela está no coração de um sistema onde sempre foi secundarizado que é a saúde né ela está tratando da vida das pessoas de uma forma intestinal quer dizer quando os norte-americanos divulgam que a quantidade de mortos é maior do que a guerra do Vietnã é porque passam a ter uma ideia de que aquilo que foi uma tragédia né norte-americana e para o mundo e sobretudo para os vietnãvitas né e a região eles agora começam a perceber o que significa os não investimentos por exemplo em saúde um sistema capitalista que despreza a habitação a moradia e a saúde então você entra num espaço no espaço do ponto de vista não só imaginário mas da vida concreta da pessoa então o individualismo não tem espaço mais ele não tem ele só é possível sair das coletivas né então a conjuntura nacional a conjuntura nacional no caso brasileiro ela está se esgarçando de um modo que vai chegar ao limite está chegando ao limite e o governo Bolsonaro com sua incapacidade pessoal pessoal é uma incapacidade pessoal eu escrevi um artigo outro dia dizendo o seguinte ele precisa ser afastado pela incapacidade pessoal por ele estar fora do lugar né porque na medida que um impeachment demora sangra né precisa ser afastado agora é claro que nenhuma ingenuidade teria que ter pactuações para que isso acontecesse bom então esse é um panorama do qual a gente não pode deixar de considerar por outro lado os investimentos nacionais né toda a política do Paulo Guedes a política econômica a política de desenvolvimento ela estava ancorada ancorada nas reformas então a reforma trabalhista a reforma previdenciária depois a reforma tributária as reformas que desidratam completamente os trabalhadores né penalizam os trabalhadores né e ao mesmo tempo elas avançam duramente no sistema federativo brasileiro né elas avançam duramente no sistema federativo elas desestabilizam né os 5.700 municípios e ao mesmo tempo sinalizam para os 26 estados de distrito federal que agora quem manda quer dizer é um grau de autoritarismo econômico nunca visto né e isso tem um preço isso nas revoluções clássicas houveram os preços tiveram os preços nas mudanças digitais de mídias né robóticas tem outro preço esse preço ele será pago né então eu acho que a nós estamos vivendo agora uma curva não só a curva da pandemia né do covid-19 que nós queremos achatá-la mas nós estamos vivendo uma crise uma crise exponencial do ponto de vista político e econômico que terá um preço e uma disputa sangrenta do ponto de vista do restabelecimento da orde né cuja orde nós estamos disputando num nível elevadíssimo talvez até nem sem perceber mas nós estamos disputando ela palma a palma passo a passo porque a sociedade e os nossos 210 milhões de habitantes estão percebendo que não é possível bater panelas e sobreviver batendo panelas nós vamos precisar mudar o sistema de governo e a nossa política econômica no Brasil certo muito bem muito bem Logueira muito obrigado só para interagir com quem está falando com a gente aqui um companheiro fez uma pergunta sobre economia solidária queria uma palavrinha tua dentro da ideia dessa ideia que você propõe do conceito que você propõe de economia comunitária como que empreendedorismo trabalho informal economia solidária como que isso é casado perfeito a pergunta é absolutamente pertinente todos nós somos próbubos da economia solidária todos nós a economia solidária ela foi é ainda a grande propulsora que abre um debate qualificado no Brasil em relação tanto a questão do cooperativismo de um lado do cooperativismo e do outro da agricultura familiar e da produção urbana em geral da pequena produção urbana e acho que é uma combinação de tudo isso que nós precisamos agora dar uma ambientação para os excluídos da própria economia solidária então nós precisamos ambientar conceitualmente para que a gente consiga enxergar aquilo que você perguntava anteriormente como é que o poder público faz investimentos nós precisamos cada vez mais qualificar por exemplo os que saíram dos sistemas de proteção como Bolsa Família das transferências de renda das políticas de transferência de renda que nós tivemos a gente precisa ir compreendendo isso para traduzir isso em uma política de longo prazo e compreendendo as realidades territoriais regionais locais e as singularidades desses trabalhadores então a economia comunitária solidária popular ela é fundamental para a gente compreender a dimensão da mulher negra do homem negro do menino trabalhador negro veja que quando a gente enxerga ali os trabalhadores na sua faixa de idade que são os empreendedores um trabalho precarizado e precisou entrar em algum tipo de pequenos negócios às vezes de fundo para criar seus filhos para colocar na escola ou que está na universidade então a economia solidária ela é o grande guarda-chuva para todo o nosso debate e a nossa compreensão da economia comunitária e popular fundamental isso fundamental eu eu uma coisa que você falou ficou muito marcante que é o seguinte essa massa de trabalhadores e trabalhadoras elas correspondem a 25% da economia nacional como você disse sabendo que ela Claudinho acabou de entrar o Claudinho de São Paulo acabou de entrar também está mandando um salve para a gente e assim essa turma esses 25% da economia nacional que é muito maltratada se recebesse o mínimo de investimento com certeza faria daria um fôlego estrutural da economia do Brasil de modo até a sustentar uma estabilidade maior para a economia sim sim falar um pouquinho da questão do investimento eu eu acho que eu acompanhei agora e venho acompanhando estou coordenando o programa de governo aqui uma frente que a gente está constituindo aqui a frente de esquerda com os partidos de esquerda PSOP CDB PDT PT PSB e também o programa de governo nosso no PT e a reformulação que o Partido dos Trabalhadores fez com relação às diretrizes de programa de governo por que eu falo isso? nas diretrizes com o aprendizado nosso de 40 anos de partido e de gestão pública e de prefeituras e do governo federal nós aprendemos alguma coisa enfim e que bom que os investimentos eles não podem por exemplo do BNDES serem seletivos eles precisam ser investimentos horizontais amplos e com critérios a partir das cadeias produtivas nós temos um problema gravíssimo quando a gente olha o alcance das nossas cadeias produtivas o alcance por exemplo quando você tem uma massa de trabalhadores essa quantidade imensa de jovens hoje qualificados inclusive buscando oportunidades nós não podemos imaginar que eles estarão disputando uma carteira assinada numa empresa na indústria brasileira então nós não podemos precarizar o conhecimento daquele investimento que nós fizemos por exemplo na educação desses jovens então há que se ter uma combinação o arranjo para o desenvolvimento brasileiro ele não passa mais por mais do mesmo precisa ter uma mudança substantiva substantiva olhando sobretudo os últimos dez anos e onde esse conhecimento tecnológico de inovação apreendido e apropriado por essa juventude sobretudo qual investimento que a gente direciona se a gente se a gente apostar num direcionamento que só de recuperação por exemplo das grandes indústrias na recuperação das grandes dos grandes empreendimentos porque então daí construir estradas é insuficiente você precisa ter uma combinação de todos esses fatores muito bom muito bom Nogueira muito obrigado mesmo pela sua participação aqui aqui em outras ocasiões que você está sempre com a gente em breve só para todo mundo saber em breve a gente vai estar apresentando resultados de um trabalho que Nogueira desenvolveu junto com o professor Jacques Mique de Santa Catarina também sobre sobre essa massa de trabalhadores informais desculpa não é trabalhadores informais é de trabalhadores autônomos autônomos no Brasil todo e está muito interessante está bem interessante mesmo as descobertas as minúsculas que eles chegaram estão fantásticas não vai ser aqui no espaço do Reconheção Periferia vai ser lá no espaço da TVPT em que a Fundação Perseval Abramo desenvolve uma parceria de televisão lá de TV para ela e tem a Nádia está mandando dizendo por favor fortalecer a nossa luta no hospital de campanha na Zona Leste de São Paulo já promovida por pesquisadores e agentes culturais não é da pra gente Nádia que a gente fortalece beleza Nádia Manjá obrigado mesmo é isso só queria que você pudesse dar mais um salve aí para despedir da nossa turma e avisando que essa live vai ficar no Instagram hoje até amanhã e depois de amanhã esse vídeo vai ficar disponibilizado no canal da TV Fundação Perseval Abramo Ok Paulo eu agradeço sempre poder contribuir com as grandes iniciativas que a Perseval Abramo tem feito o Reconexão é um extraordinário programa uma proposta um projeto que nos orgulha a pesquisa que você fez referência sobre informalidade discriminação racial e de gênero e suas interseccionalidades ela vai eu diria que vai revelar estratégias muito importantes para aquilo que você perguntou ao final na questão dos investimentos de políticas públicas nós estamos falando de um universo imenso em todas as regiões e estados do Brasil pensamos sobretudo as regiões metropolitanas e eu fico muito agradecido e um grande abraço para todo mundo para aqueles que eu consegui reencontrar que se comunicarem eu percebi aqui algumas a Regina Silveira ex-Inspir que eu deixo aqui o meu abraço e Paulo a tua disposição e a disposição desse belíssimo projeto nosso e da Perseu também um abraço abraço Nogueira brigadão pessoal até a próxima